Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, Apego ao Sofrimento. O que será que está por trás dessa postura? Por que a gente acaba se pegando dentro dessa dinâmica de comportamento e não consegue evoluir? Eu vou falar um pouquinho sobre os motivos que nos levam para esse lugar e depois nós vamos fazer um exercício, uma vivência energética para ajudar na liberação. Então fique aí até o final, porque a ideia é trazer para a consciência essa luz para poder nos permitir a mudança. Porque enquanto não vem para a consciência, a mudança não acontece, ok? O apego ao sofrimento acontece em dois momentos nas nossas vidas. No momento em que nós estamos praticando autoconhecimento, nos desenvolvendo como ser humano, buscando a evolução e também nos processos terapêuticos. Não quer dizer que se você estiver num processo terapêutico que isso não vai acontecer. Vai acontecer em alguns casos sim. Eu mesma já me peguei dentro dessa dinâmica. É uma armadilha, é uma cilada que atrasa um pouquinho o nosso processo de evolução e de cura emocional. Mas o importante é nós nos colocarmos disponíveis para que essa mudança aconteça, para que essa liberação aconteça. Eu já abordei esse tema em alguns vídeos, mas sempre é bom trazer uma nova ótica, um novo olhar, uma nova abordagem para ajudar nessa tomada de consciência. Eu já observei algumas pessoas que estão num processo terapêutico comigo, que em um determinado momento elas chegam e dizem, revelam que estão com dificuldades de virar essa chave. Elas já tomaram consciência, elas já têm muito claro do motivo que levou elas a entrar em amaranhados, em padrões repetitivos de sofrimentos, mas que parece que está muito difícil. É um peso, é um custo, vem culpas, vem às vezes uma consciência pesada de sair daquele modelo anterior para uma nova postura, para um novo modelo de comportamento. Então, diante desse cenário, diante dessas dificuldades, eu achei por bem trazer hoje esse olhar de uma forma mais profunda, que de repente é o seu caso, de repente é o caso de alguém que você conheça, e isso vai ajudar. Nós começamos muito cedo, ainda na infância, a desenvolver modelos de comportamentos baseado na referência que nós tivemos em casa, com pai e mãe. Então, muitas vezes na infância, nós participamos do sofrimento de pai e mãe, ou dos dois, das dificuldades deles se relacionarem, das separações de casal, às vezes aquele pai ou aquela mãe que tem dificuldades de expressar afeto, ou que são rígidos demais, ou que desenvolve relacionamentos de codependências com os seus filhos, porque eles também vêm, muitas vezes, com uma criança interna ferida. Então, nós crescemos dentro daquele modelo de referência, e enquanto criança, nós entendemos que aquele modelo de referência é o padrão aceitável naquela família. Então, nós vamos nos desenvolver a partir daquele modelo. Um dia, então, nós vamos para a vida adulta, e percebemos que tem algumas coisas que não fazem sentido, que tem alguns padrões, alguns comportamentos que não se encaixam mais naquilo que nós entendemos como saudável. Só que a nossa criança interna entendeu que para pertencer àquele sistema familiar, aquele era o modelo de comportamento aceitável. Mas não são todas as pessoas que começam a trazer para a consciência esse desconforto de entender que tem alguma coisa equivocada, alguma coisa errada, que não faz sentido, certos comportamentos, certos entendimentos e compreensões. Eu diria que essas são as pessoas, talvez, as ovelhas negras da família, no bom sentido, talvez aquelas despertas, aquelas pessoas que têm uma luz diferenciada dentro da sua alma, aquelas pessoas que são buscadoras, essas vão atrás. algumas não vão, algumas infelizmente continuam dentro daquele modelo de referência. Vão seguir para um novo sistema familiar, vão casar, vão ter filhos e vão constituir a mesma abordagem, o mesmo padrão de comportamento. Já os buscadores, aqueles despertos que têm um desconforto um pouco maior, um desassossego na alma de buscar a evolução, de buscar esse despertar, vão se perceber que não faz sentido. Mas, então, vem uma consciência pesada, vem uma culpa, vem um comportamento e um pensamento, sentimentos, inclusive, de dualidade. Ao mesmo tempo que quer essa mudança, sente culpas em desenvolver essa nova postura. Por quê? Porque a criança interna daquela pessoa não tem permissão, não sente permissão de fazer diferente. Essas são as lealdades cegas da nossa criança ferida ao sistema familiar, que tem medo de não pertencer, que tem medo de ser excluída se ela entrar para uma nova caminhada, se ela mudar de comportamento, se ela entender que o modelo de referência que foi ensinado, que foi desenvolvido dentro daquele sistema familiar não serve mais para ela. Então, ela tem medo porque ela aprendeu a pertencer àquele sistema familiar através daquele modelo. Se tem sofrimento, ok, ela vai buscar pertencer mesmo que ela sofra. Porque é o padrão, é o padrão pré-estabelecido. É o amor cego da criança interior que não é consciente, não é um amor de adulto. O amor de adulto, depois que nós nos tornamos adultos, nós entendemos que pertencer é um direito, é uma lei universal e que nós não vamos deixar de pertencer por motivo nenhum. É o nosso lugar naquele sistema familiar está garantido mesmo que nós sejamos diferentes daquele grupo, daquele sistema. Isso não importa, essa é uma lei universal. Mas o adulto tem consciência disso. A nossa criança não. Por isso a dualidade. Por isso uma hora a gente quer, a gente se abre para uma mudança, a gente vai para um processo terapêutico e começa a sentir a consciência pesada, começa a sentir culpas. Esse é o problema. Por isso que as pessoas paralisam no meio do caminho, desistem, não encontram forças, porque a criancinha dentro da gente começa a perguntar internamente. E aí? Vai seguir mudando? Vai seguir diferente? Naquele grupo lá, é desse jeito que funciona. Todos são rígidos, todos sofrem, todos se separam, todos adoecem. Ou seja, tem um modelo lá que já é uma referência, já é um campo de energia que se desenvolveu. Então, o campo energético daquela família tem uma força muito grande sobre todo o clã. Ele vai tentar energeticamente, mesmo que não existam contestações verbais de alguém cobrando por que você está tão diferente, mas o campo energético por si só, ele já tem uma consciência, já tem uma força ali que busca todos do clã a seguir aquele modelo, aquele padrão. Então, dentro desta força, mesmo que não existam contestações verbais através de conversa ou de cobranças, somente pela força energética a pessoa já sente culpas. Agora, imagina se alguém da família, o pai ou a mãe, cobrar, vier dizendo com alguma cobrança, olha, você está muito diferente, você não parece mais a mesma pessoa, você nem parece dessa família. Dependendo do quanto a criança interna daquele indivíduo ainda busca por pertencimento, por acolhimento, vai ser o tamanho da dificuldade. Por isso que eu sempre falo, não existe uma cura saudável, não existe um caminho de evolução muito promissor, muito liberado, muito saudável e equilibrado enquanto não cuidar da criança interior, enquanto não acolher essa criança, enquanto não desenvolver um relacionamento com ela e esse relacionamento é para sempre, tá? Não é só por uma semana, não é por um mês, não é só durante uma terapia, não quer dizer que você vai todo momento estar acionando essa criança, fazendo alguma terapia para ela ou usando algum recurso, fazendo EFT, fazendo meditações, fazendo constelações, não, inclua ela na sua vida nas pequenas coisas, desde um momento básico de você ir para uma caminhada num parque, fazer um exercício, ir a um restaurante e saborear um prato delicioso que você sempre gostou, convide essa criança para estar com você, convide internamente através de diálogos internos, através de respirações, de visualizações, a gente que complica não é tão complicado, é que não faz parte do nosso dia a dia, não faz parte da nossa rotina, nós estamos muitas vezes no piloto automático, saindo e chegando de casa sem nunca incluir essa criança interna dentro da gente que um dia se sentiu sozinha, que um dia não se sentiu aceita, que um dia não se sentiu aprovada. Então, essa criança dentro da gente, ela ainda está dentro dessa demanda, dessa dinâmica, ela ainda busca as mesmas necessidades não atendidas através de dores, ela busca ainda ser atendida, ela busca ainda ser reconhecida, e enquanto a gente não dá esse olhar amoroso, não acolhe essa criança, essas demandas seguem, essas demandas continuam. Então, por isso que a gente dá um passo para frente e um para trás no nosso processo de evolução, ou então, por isso que nós paralisamos ou desistimos. É necessário tomar consciência. Inclua a sua criança no seu coração, dê um lugar para ela, tome a sua criança, se responsabilize por tudo aquilo que você sente que hoje ainda te falta. falta. O que você sente que falta? Falta atenção? Falta companhia? Você se sente sozinha, sozinho? Faltou aceitação, aprovação? O que faltou? O que você sente que ainda está reverberando dentro do seu coração? É esse olhar, é essa consciência que você precisa buscar e responder todos os dias para a sua criança. Você pertence, você faz parte, eu estou aqui para você, eu, a sua versão adulta, quero convidar você agora para ir comigo nesse parque caminhar, para tomar um suco, para comer o seu prato favorito, para comer o seu doce favorito, para de repente uma viagem, de repente simplesmente olhar o pôr do sol o nascer do sol, entende? É uma criança que precisa de inclusão, quanto mais você incluir, quanto mais você se relacionar com essa criança, menos as lealdades cegas que um dia ela desenvolveu, vão ter forças, vão tirar você do seu processo de evolução, vão fazer você paralisar o seu processo terapêutico, o seu processo de cura emocional. Consegue perceber? E o outro aspecto que eu quero trazer aqui também é, nós seres humanos somos criaturas de hábitos, nós temos dentro do nosso cérebro sinapses neurais, as sinapses são conexões com os nossos hábitos, com as nossas programações mentais, através de sentimentos, pensamentos, através de comportamentos, nós vamos formando as sinapses, que são os caminhos neurais, baseados naqueles programas mentais que a gente desenvolveu. Então, se nós acabamos criando modelos de referências, padrões, e ficamos aí por 20, 30, 40, 50 anos, repetindo os mesmos modelos de pensamentos, os mesmos modelos de comportamentos e sentimentos, já existe uma programação interna, já existe um caminho, conexões neurais. Então, a partir dessas conexões, nós desenvolvemos padrões, e às vezes, dependendo do tempo que faz, que a gente está dentro do mesmo padrão, é um pouco mais difícil. Então, apesar das lealdades existirem, existem também esse outro aspecto, que é o aspecto físico do ser humano, o aspecto da parte física, da mente, do cérebro, das conexões neurais, que também influenciam muito nas mudanças de comportamentos. Então, a gente precisa entender que não é assim para uma mudança acontecer, a gente precisa entrar para um caminho de evolução, para um processo terapêutico de coração aberto, com compaixão, pelas nossas histórias, pelo nosso histórico familiar, pelo nosso processo de evolução e de cura emocional. A gente precisa cessar essa voz de autocobrança. Às vezes, eu recebo as pessoas para sessões terapêuticas numa rigidez, numa autocobrança, que já não dão mais conta. Então, o que começa a partir dali? Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, insônia, indigestão, gastrite, problemas digestivos, o físico, ele vai sentir essa autopunição, essa cobrança acirrada, sem dó, sem piedade, sem compaixão, de achar que ficou 40 anos dentro de um padrão de comportamento, sentindo, vivendo, se comportando da mesma maneira e que de repente em um mês ou em um ano vai fazer assim e tudo vai mudar. Não é assim, gente. Não é assim. Vamos nos acolher. Vamos ser os nossos melhores amigos, nossas melhores amigas. Vamos nos apoiar. Vamos cessar essa voz de autocobrança que muitas vezes é o eco da cobrança que nós recebíamos na infância. Aquela mesma voz que dizia você não é tão boa assim, não é tão bom assim. Aquela mesma voz que dizia tá bom, tirou nota 10 na escola, não fez mais que a sua obrigação, pode guardar ali seus livros e vamos embora, siga em frente, vai para o próximo desafio, para o próximo obstáculo. Muitas vezes a falta de reconhecimento, a falta de aprovação, porque os nossos pais também não tinham e eles só deram aquilo que receberam e às vezes é quase nada. Eles também muitas vezes vieram de muitas dificuldades do seu sistema familiar e só repassam o mesmo modelo, que para eles era muito mais difícil reconhecer que podia ser diferente, porque eles não vêm desse universo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, não vêm desse universo da busca por crescimento e evolução. Agora então quero convidar vocês para a gente fazer um exercício, um exercício energético com a EFT para ajudar nessa liberação. É só um exercício para deixar as coisas um pouco mais leves, para deixar as coisas um pouco mais equilibradas dentro do nosso coração em relação a essas lealdades, em relação a esse comportamento rígido ou muitas vezes esse comportamento de codependência, que a gente entra com o pai e mãe ou com os dois e sente muitas dificuldades de mudar essa postura, de virar essa chave, de ir para o nosso adulto, de buscar essa potencialidade que existe dentro do universo adulto e que a criança não tem forças, porque a criança a única necessidade que ela tem é de pertencer, nem que seja através do sofrimento. Procure agora então, respira fundo, sentar com a coluna ereta, respirando, se observando inclusive esses pensamentos aí que vêm. quando você vive um processo de mudança, quando você começa a viver um processo terapêutico, quando você começa a buscar um novo comportamento, um novo hábito, algo diferente que você sabe que vai ser mais saudável, que vai te trazer mais paz, mais harmonia e ao mesmo tempo você sente uma consciência pesada, você sente culpas, então você dá um passo para frente, outro para trás, ou então você segue em frente no seu processo, mas de repente desanima ou até desiste ou paralisa, seja qual for a sua realidade quando você entra numa busca interna de mudança, de cura emocional, qual é a sua dificuldade, o que acontece quando você começa a viver esse processo? Se observe, traga isso agora para a consciência, qual foi a última vez que você desanimou, qual foi a última vez que você paralisou o seu processo, qual foi a última vez que você sentiu culpas em começar a ser diferente, agir diferente, buscar um caminho diferente, mais leve, mais equilibrado para a sua vida, em qualquer área da vida, na vida pessoal, nos relacionamentos, na profissão, onde você sente que é mais difícil? Olhe para isso, olhe para isso agora, respirando, ouvindo seu coração, eu vou convidar você agora para a gente começar a tocar no ponto do karatê, eu falo a frase e você repete, mesmo que eu me pegue em dificuldades no meu processo de cura emocional, no meu processo de evolução, no meu processo de crescimento, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que eu me pegue repetindo os mesmos padrões do meu sistema familiar e toda vez que eu quero mudar, toda vez que eu me abro para uma mudança, eu sinto uma dificuldade enorme, sinto culpas, talvez sejam as lealdades cegas da minha criança interior. ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Ok, solte os braços, deixe os braços soltos e vamos agora tocar nos pontos dos meridianos. Quanto peso eu sinto quando eu quero mudar? quando eu quero mudar um comportamento, um sentimento, uma postura, um modo de pensar, quando eu me abro para uma terapia ou simplesmente para um processo de autoconhecimento. é muito difícil porque eu sinto uma consciência pesada. Algo dentro de mim me puxa para trás, algo dentro de mim faz eu regredir. Algumas vezes eu desanimo e sigo em frente. mesmo com menos forças, mesmo sentindo pesos. Outras vezes eu desisto, fico um bom tempo paralisada e toda vez que eu quero recomeçar eu não tenho entusiasmo, não tenho motivação. Parece que eu vou ser excluída do grupo, do sistema familiar porque eu começo a me sentir diferente e uma dor dentro de mim me puxa para baixo. É como se eu tivesse uma voz dentro de mim me culpando, me cobrando e mesmo que seja uma voz interna é o suficiente para eu paralisar. Como eu posso seguir em frente com esse peso dentro de mim? Com essas cobranças dentro de mim? Com essa voz que me acusa, que me cobra, que me faz sentir culpas toda vez que eu vou ficando diferente do do meu sistema familiar? Me faltam forças. Isso é muito cansativo. Como será que a minha criança ferida olha para tudo isso? Mesmo que eu já tenha tomado consciência de que tudo começa conversa com ela, com a minha criança interna, nem sempre eu lembro dela, nem sempre eu me relaciono com ela. Então, talvez a minha criança interna ainda esteja buscando tudo aquilo que não recebeu na infância. Todas as necessidades não atendidas de alguma forma ainda estão aqui dentro de mim. As necessidades da minha criança. Então, quando eu estou num processo de mudança, num processo terapêutico, talvez seja normal a minha criança se manifestar. Ela vai contestar. Ela vai sentir medos. E os medos maiores que ela sente talvez sejam de trair o sistema familiar, porque é o jeito que ela entende como criança ser diferente é trair o sistema familiar. E quando a gente trai, a gente pode ser excluída. E por necessidade de pertencer, ela me faz eu regredir o meu processo. e continuar com os mesmos padrões. Então por isso agora eu digo a você minha criança, você pertence. Independente do caminho que nós percorremos a partir de agora, você pertence. Você faz parte e você nunca deixará de fazer parte, de pertencer. Agora eu incluo você no meu coração. Eu dou um lugar para tudo que você precisa. Eu reconheço aquilo que você não recebeu. e entendo a partir de agora que a forma de você pedir ajuda é através desses medos de ser diferente, de não pertencer. Então toda vez que eu regrido no processo é a sua voz interna com medos me cobrando e eu posso nesse momento acolher você, me relacionar com você, buscar você através das imagens internas, das visualizações da criança que eu fui, que você foi. Porque afinal de contas você é parte de mim. Então a partir de agora eu me abro a possibilidade de desenvolver esse relacionamento com você minha criança para juntas, juntos nos fortalecermos no processo, nos fortalecermos na mudança, nos fortalecermos na nova postura, nos novos padrões e nessa vida com mais equilíbrio que eu tanto busco. Respire fundo, solte os braços, se observe observe agora os níveis de confiança, os níveis de equilíbrio, de paz. Se conseguiu sentir a sua criança, a ideia é que quando você fale sobre a sua criança que você sinta ela, que você lembre da sua infância, que você viva a sua infância através dessas palavras, com essa criança que está aí dentro de você. E se ficar difícil, ande com uma foto no arquivo do seu celular, no pano de fundo do seu celular, ou imprima uma foto, faça o que você achar melhor da criança que você foi até os 10 anos de idade, e toda vez que você sentir dificuldade de se conectar com ela, olhe para a foto, é o caminho mais simples, prático, e mais forte de conexão com a sua criança. Se você conseguiu chegar até o final do exercício, parabéns, é esse o caminho, esse é um exercício para fazer mais vezes, se você se dispersou no meio do exercício, pare um pouquinho agora, reflita, fique em silêncio, coloque uma música meditativa, silencie seu coração, e retorne o vídeo, recomece o exercício, faça novamente, tá? Faça mais vezes, ele é apenas um recurso de conexão com a sua criança, de limpeza dos pesos do passado, de liberação desses padrões que estão difíceis muitas vezes de soltar, de sair do ciclo de sofrimento, de sair desse apego, ok? É tudo sobre soltar. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like ali embaixo, isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas, porque quanto mais like, mais o YouTube alcança, mais pessoas propaga esse vídeo, e essa é uma forma de uma troca generosa, você recebe esse ganho, esse exercício, para ajudar no seu processo, e em troca, você ajuda esse vídeo a propagar, alcançar mais pessoas, essa é uma troca generosa, é uma troca de abundância, é uma troca de prosperidade, é assim que nós nos conectamos com o universo e com a prosperidade de forma abundante, sempre quando recebemos, também trocamos, damos alguma coisa. e se você sentir que gostaria de receber a minha ajuda no seu processo de evolução, de soltar os emaranhados, de sair do ciclo de sofrimento, de sair do apego ao sofrimento, vai ser uma honra ajudar no seu processo através do meu trabalho, aqui embaixo do vídeo tem todos os meus contatos, tem o meu site, e-mail, é só entrar em contato que a gente vê qual a melhor forma, ok? Um grande abraço, um grande beijo, muita luz no seu caminho, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.